Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de Sagrados Sabores. Então, eu sou o Licínio, defensor da cozinha tradicional portuguesa e especialista da mesma. Hoje tenho aqui uma entradinha para vos ensinar, que é uma entrada, não é muito assim fácil, é muito a minha praia também, mas de vez em quando sempre é bom nós fazermos. Eu por acaso gosto muito, tanto do doce como do salgado. Então hoje eu pensei em ajudar-vos, porque também há muita procura de pessoas, por vezes, ai, gostava tanto de fazer crepes, não sei fazer crepes, não é assim uma coisa tão difícil, dá um pouco de trabalho, mas não é assim nada de outro mundo. Então eu hoje vou-vos fazer uma entrada de crepes de camarão. Vamos começar pela massa e depois terminamos com o recheio e com o crepezinho já feito. Então nós para a massa precisamos de 400 gramas de farinha, Isto é uma receita que dá mais ou menos uma razão de uns 16 a 18 crepes, depende do tamanho. Precisamos de 400 gramas de farinha, 6 ovos inteiros. E 6 gemas. Então, estes dos crepes têm muita, esta é a fundamental. Depois pode, desde adicionar ao crepe uma água ardente velha, que dá-lhe um aroma muito melhor ao crepe. Pó doce, junta um pouco de açúcar. Pó salgado, pode polvilhar depois a farinha com um bocadinho de pimenta. Aí está. Vamos bater bem. Juntar um pouquinho de sal. E depois vai repousar no frio, aí durante uma horita. Pode também pôr um bidradozinho de casquinha de limão, fica muito bem. Então, vamos lá. Pode fazer crepes de camarão, depois eu vou fazer o recheio. Mas também pode fazer de bacalhau, pode fazer de presunto. Ou seja, quando fizer a entradinha pode fazer uma variedade. Só tem que ter trabalho a fazer mais o recheio. De queijo fresco, com ervas, fica ótimo. Ainda vou juntar mais muito leite. Ainda vou juntar muito mais. Então, a massa fica assim líquida, bem líquida. Deve juntar a manteiga derretida. E agora vamos refrescar no frio um pouquinho. Uma horita. Então, temos a massa a repousar. Vamos partir para o recheio. De peixe, de camarão, de camarão, perdão. Então, azeite e alha. Então, vamos fazer alourar um olhinho ali no tachinho. Seguidamente, picar uma cebolinha. Bem picadinha. A chala de peitinho a ferver. A loura ou o alho. Puntamos a colinha. Vamos dar mais um jeitinho aqui ao camarão. Picar só mais um pouquinho. Este é do congelado, mas, por exemplo, se quiser comprar do... E descascado, mas podem comprar com casca. Aproveitam o camarão para fazer o crepe. E depois a casquinha para fazer o creme. Marisco caseiro. Assim ficam com uma sopa. E com uma entrada pronta. Uma outra vez a gente faz aqui o creme marisco. Entretanto, eu vou estando à espera das vossas sugestões. De vez em quando já vão chegando algumas. Uma senhora há dias que me ligou por causa do bacalhau com natas. Que já passou a receita. E aquela que não viu como é que se fazia. Que era o bacalhau ar beliçoso. Verdade. Então, a loura ou a semelinha, vamos juntar o camarãozinho. Esta receita de crepes de camarão foi uma senhora que já faleceu. Que era moçambicana. Se chamava a dona Mercedes. Que me deu. Então, olha aqui, agora andam sempre a trocar o lugar das filhas. Andam aqui sempre a procurar, parece um maluco. Então vamos puxar o camarãozinho com a solinha. Juntar uma boa salsinha picada. Também ficava muito bem aqui o coentro. Acho que a Dora tem aqui os dois. Já vou aproveitar para fazer isso. E pá. Usem e abusem das ervinhas. Deixem que não sejam luminosas, claro. Vamos pôr aqui uma filhita. Agora. Vamos pôr aqui uma filhita de louro. E depois vamos ligar o camarão com um bocadinho de farinha e leite. Vai ficar lindo. Já cheira a camarão, não, Tiago? Miguel, deixe aí umas cervejitas. Depois vai a gente beber, assim que comer o crepezinho. Vamos juntar a salsinha. E o coentro. Vejam como é simples. E saudável. Não tem aqui nada que não se possa comer. Claro, quem não pode comer camarão, ou quem for alérgico, não come, não é verdade? Faz-se uma entradinha rápida. Depois sabe que tem que passar o crepe depois de estar feito. Pode fazer de várias maneiras. Neste caso, nós vamos alourar com pão ralado. Vamos fritar em azeite. Passado por o ralado e frita-se. Mas pode fazer um bechamel e mandá-los ao forno, que é uma entrada também excelente. E depois com umas gambazinhas por cima, com a perfeição, fica espetacular. Claro, não fica... é barato, não é? O camarão não se deve deixar cozinhar muito. Porque não precisa, não é? Vamos juntar a farinha. Se tivesse um bocadinho de creme marisco caseiro, aqui ficava muito bem. Agora, instantâneos, não. É preferível assim, dar o sabor natural às coisas, que ele está a tirar com instantâneos. Então, vamos provar um. Já se come. Agora vamos só juntar um cheirinho doente. Para que é de farinha. E agora é só um nadinho de pimenta do reino. A pimentinha, cara. Aí está. Queres provar, Tiago? Queres provar? Estou a sobrinar o Tiago. Quer por aí? Está ótimo. Não precisamos de mais nada. Temos o recheio de camarão para o crepe. Está branquinho porque falta o tal creminho de marisco. Mas é preferível assim. Que eu vou usar para um pratinho para ele arrefecer. Que é que, entretanto, nós irmos fazer os cremes. Está aprovado ou não, ó Tiago? Sabem que todos os pratos de camarão podem ficar doces, senão não presta. Se ficarem doces, não presta. Então, tendo o recheio feito de camarão, vamos preparar o nosso crepe. Vamos ver se eu ainda sei fazer isto. Então, para quem não sabe, isto é uma crepeira. Chama-se uma crepeira. Vamos ter e buscar a calda que está no frigorífico. Pelo menos há uma hora. Vamos passá-la para um passador. Claro, se tiver, vejam como ela está diferente agora. Vamos mexer bem e passar para um passadorzinho. Deve ter um em casa maior, mas aqui temos em miniaturas, senão a cozinha não tinha espaço para tudo. Vamos passar toda a calda. Para fazer... Então, o bendito crepe. Eu passei este pouco. Agora. Pode usar um guardanapinho mesmo destes. Eu não uso o pincel, porque o pincel depois ali no quente sempre ou deixa pelo ou derrete. Então, temos a crepeira bem quente. Ainda não está suficiente. Vamos untar com um pouquinho de manteiga. Então... Está ótimo. Vamos pôr suficiente. Agora vamos deixar queimar mais um pouquinho. Com a ajuda... Claro que eu não vou... Com a ajuda de uma espátulazinha. Há sempre estes bocadinhos que ficam. Que agora vai ficar é com o fogão um bocadinho de sujo. E aí, está linda. E aí, está linda. E aí, está linda. cheiozinho de camarão estes foram os primeiros ficaram assim um pouquinho aleijados mas é bom na mesma aí está vamos então aqui ver quais é que se aproveita este aqui está bom para rechear agora com um docezinho então pode comer assim ou também podemos fritá-lo panadinho passado farinha e ovo dobrar as pontinhas dentro que é para o recheio não sair este ficou mais gordinho este é para o Miguel se quiser fazer com uma refeição faça um beijamelozinho de azeite não é com manteiga nem com margarina e manda estes ao forno pronto aqui temos o nosso crepe simples que não faz mal se não comer a outra forma depois então como já disse passa deixar fecer mais a massa passa por ovo batido pãozinho ralado e frita em azeite então até uma próxima um bem-haja para vocês todos um bom apetite Deus vos abençoe e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto